Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais uma opção de caminhão aqui na Peregrino Caminhões em Curitiba, Paraná, disponível para venda esse 19-420 Já se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquela curtida no vídeo aí para a gente saber se você está gostando Aqui no Venda Truck, cada vez mais veículos de qualidade para mostrar para vocês Esse caminhão aqui na Peregrino Caminhões de Curitiba, Paraná, pensa num caminhão bonito, alinhado Forte, putoco, vou dar uma passada geral como sempre aí, então vão acompanhando Beleza? Esse já é o V-Tronic, automático, é a nomenclatura dos caminhões automáticos da linha Costeleixo Tanque de alumínio original, o caminhão está um pouquinho empoeirado aqui, mas é bem originalzão Do chassi Muito boa qualidade Olha aqui um pouquinho dos pneus da tração Esse caminhão conta com suspensão a ar original Então, aliado a cabine Costeleixo que já é muito confortável E a suspensão a ar, o caminhão se torna bem confortável mesmo Esse é um caminhão para R$ 238 mil Entregue com garantia, tá? Legal, de três meses da loja aqui, tudo em ordem Loja Peregrino Caminhões, é um parceiro do Venda Truck É uma loja confiável, pode vir de longe para buscar o caminhão Pode negociar com o Bruno, o contato está na tela Vamos abrir aqui, mostrar um pouquinho da parte interna Mostrar um pouquinho da parte interna aqui Já vimos vidro original, Volkswagen Aqui a parte interna feitinha Banquinho feito O volante Painel tudo em ordem Esse caminhão está com R$ 974 mil Mas, pelo que me passaram aqui, já tem um histórico de ter sido mexido no motor, tá? Então, a melhor opção aí para você que tem interesse num caminhão nesse padrão É chamar o Bruno da Peregrino E conversar com ele aí para ver bem certinho o que foi feito Muito bem cuidado também Toda a parte do painel aí Bem preservada Cama grande, que já se torna mais confortável para o motorista Ar-condicionado Aqui o câmbio V-Tronic Conforme falei para vocês Então está aí Aqui é uma oportunidade Para você que precisa de um caminhão Toco E que é um caminhão mais forte Esse aqui está disponível Na Peregrino Caminhões De Curitiba, Paraná Beleza? Se tiver um caminhão para dar na troca Eles aceitam Caminhão vem com maior valor na troca Aceita também Eles são bons negócios Então, precisando de caminhão Gostou do caminhão aqui da Peregrino Caminhões Entre em contato com o Bruno Faça o melhor negócio Beleza? É dessa você que ficou até o final do vídeo Já se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa aquele curtir aí para ajudar E deixa um comentário aí Se você gostou Compartilha com teu amigo aí Para saber que A Peregrino Caminhões Parceiro do Venda Truck Tem várias opções O 1634 Quem gosta da mula Está ali Beleza? Deixa o seu like E se inscreve no canal E muito obrigado por acompanhar Até a próxima Tchau